Opa, e aí galera? Beleza? E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje mais um vídeo da nossa série reagindo aos primeiros vídeos de alguns canais. E hoje eu quero ver junto com vocês os primeiros vídeos do João Souza. Novamente, queria pedir desculpa aqui no início. Desculpa João Souza, mas a verdade será revelada. Antes queria falar pra vocês que o primeiro link na descrição é do aplicativo do OneFootball. É um aplicativo de futebol onde você encontra tudo, tudo que você quer saber de futebol, transferência, mercado da bola, tudo que você quer saber você encontra no OneFootball. Você vai baixar ele no seu celular, iOS, Android, tanto faz, dá pra você baixar, é de graça. Depois que você baixar, você vai escolher o seu time favorito e sua seleção favorita. Mas depois que você fazer isso, tem como você escolher mais times ou mais seleções, até mesmo campeonatos. Se você quiser seguir um campeonato pra receber notícia, tudo que você quer saber do campeonato, tem como você seguir também um campeonato. Eu, por exemplo, sigo o campeonato português, então tipo, eu não preciso mais ficar pesquisando na internet sobre o campeonato. Tudo que acontece, chega no meu celular. Então depois que você baixar, escolher seu time favorito, sua seleção, você vai começar a receber todas as notificações sobre eles no seu celular. Dá pra você ver vídeos, transferência, estatísticas, tudo que aconteceu durante um jogo. Tudo ali na sua mão, você não precisa mais pesquisar nem nada na internet, você vai receber tudo na sua mão. Então o primeiro link na descrição é um aplicativo de graça, pega iOS, Android, é só você baixar aí e vamos pro vídeo agora. Bom, vamos lá, eu abri aqui o canal do João Souza, já coloquei aqui pra classificar por data de inclusão mais antiga, pra gente ir nos primeiros vídeos dele no canal. Eu não sei se ele excluiu algum vídeo ou se realmente são os primeiros vídeos dele, mas eu já tô vendo aqui, é de 3 anos atrás, tá? Mas eu já tô vendo aqui a carinha de criança que o João Souza tinha. Não que ele esteja com uma cara de gente adulta, né? Mas vocês entenderam. Vou botar o fonezão, como vocês sabem, depois que eu boto o fone, tem que deixar o like, isso é obrigatório. Então bora lá, galera, vamos ver aqui o primeiro vídeo dele, tá escrito o início de tudo. Então vamos lá, vamos ver esse primeiro vídeo de 3 anos atrás, tá com quase 100 mil views, provavelmente a galera ficou voltando pra ver, mas ele postou dia 26 de dezembro de 2015. O comentário tá desativado e bora ver. Go! Nossa, deu soco. Pause aí. Mano do céu! Cara, a pessoa muda muito de... Ah, não, não é possível. É que o João Souza, eu acho que hoje ele tá com uns 16 anos, eu acho, 16, 17, 15 anos, tá por aí, tá por aí. Então tipo, dos 13, 14 anos pra frente, a gente muda demais, a gente muda demais. E olha isso, mano, a carinha dele. A única coisa que não muda é o tamanho, porque ele continua pequenininho. Go! Tô brincando, hein, galera? É, isso que alguém fala alguma coisa. Que chegámos aos 1400... Ah, já tive canal. ...o perto disso. Mas havia um problema com esse canal. O que aconteceu? O feedback, ou seja, as visualizações, isso desceram muito. Aquele canal sofreu várias paragens. Então... Qual que é o nome pra gente pesquisar? O que foi abandonar no canal? Qual que é o nome do canal? Já houve momentos em que eu tive 3 mil visualizações, que é bastante... Ah! Chegou um ponto em que só tinha 500. E eu esforçava imenso no canal... Tá, peraí, vou dar pausa aqui de novo. Pausei. Calma aí. Ele deixou aqui na descrição o antigo canal dele. Tá, o antigo canal dele se chamava Sex Unicorn. Tá, então a gente vai ver o primeiro canal dele. Aquele ali não é realmente o primeiro dele, o John Souza. Mas é o seguinte, vamos olhar o primeiro canal dele. Ele tava falando ali que tinha... Chegava até 3 mil views, depois caiu pra 500. Isso é foda do começo. Eu até hoje tô assim. Então a gente vai abrir o outro canal dele. Que é mais... Nossa, tem vídeo de 6 anos atrás. Eu tô chegando aqui na área obscura do John Souza, desculpa. O primeiro vídeo que ele postou no outro canal dele, de 6 anos atrás, chama... Cenoura faz bem aos olhos. Se ele tiver uns 16 anos hoje, 17... Aqui ele tinha 11 ou 10. Então, tipo... Tava muito novinho. Vamos ver, então. Go! Ele tá comendo uma bolacha. Dejou no show. Olá, YouTube. Olá. Peraí, peraí. Dei pausa. Essa música vai dar copyright. Ô, John Souza! Essa música vai dar copyright, sem... Certeza, mano. Certeza. Já deu pra gente ver um pouco como que ele era. Vamos ver outro vídeo dele aqui. Vamos ver se os outros vídeos ele não colocou música, né? Então vamos ver o segundo vídeo dele aqui, que ele postou logo em seguida daquele lá. Chama Chineses. Esse é o título do vídeo. Vamos ver se ele não botou música nisso, né? Go! 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 Tá abrindo uma bala? É, ele já tinha esses inícios, né? Antigamente. Olá. Olá. E eu estou... Vamos começar o programa 2 por falar pessoas que conseguem ser... Inteligentemente burras. Tá. Não vai dar. Ele bota a música em todos os vídeos, antigamente. Ele botava. Mas já foi pra gente ver a carinha do John Souza aí, quando era mais novo. E eu estou achando engraçado, porque ele já editava, tipo... Ele colocava escritos na tela, já cortava o vídeo certinho. Meu amigo do céu. Três anos atrás, ele não sabia nem o que era renderizar vídeo. Não sabia nem o que era isso. E ele já sabia cortar o vídeo. Nossa, mano. O cara já era bom desde pequeno, velho. Nossa. Vamos ver o... Ah, ele tem um vídeo aqui com o amigo dele. Que é de seis anos atrás também. Ele postou esse vídeo em 2012. E ele está com o amigo dele. Como ser uma pessoa. Vamos lá, então. Go. Ah, ele já... Ah, mudou a intro. Mudou a intro, ó. Nossa, Fih, essas intras aí eram a monstra, hein. Olá. Essas músicas, no fundo, não estou gostando, não, João. Mano, é muito da hora. Eu dou muita risada quando eu faço esses vídeos aqui. Apesar de ser o segundo dessa série, né? Tipo, não fiz tantos vídeos assim. Mas eu dou muita risada porque a gente vê, tipo, esses canais mais antigamente. Porque eu vejo muita gente que fala, ah, não vou começar no YouTube, eu tenho vergonha, não sei o quê. Porque, cara, só começa, todo mundo melhora com o tempo. Eu falei isso no último vídeo e eu estou falando aqui de novo. Porque todo mundo começa mal, mano. Todo mundo começa de um jeito que a gente, com o tempo a gente melhora. Isso é óbvio. Vocês estão vendo o João Souza, ele começou a gente, o quê? Dez, onze anos. E hoje, tipo, hoje já é bem conhecido em Portugal. Então, começa. Só começa a gravar. Eu vou correr um pouquinho mais para frente do canal dele. Para a gente ver um outro vídeo mais. Nossa, tem um vídeo aqui dele. Eu vou ver com vocês aqui um vídeo que ele postou há quatro anos atrás. Chama Síndrome do Grito. Eu estou vendo que ele já está na rua aqui. Então, vamos ver esse vídeo. Go. Tem um minuto. Vai ficar gritando? Ele já era doido, já. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não. Não vai. Olha lá. Ninguém se enganou. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele não mudou nada. Ele já era assim o João Souza de hoje. O cara faz um vídeo gritando na rua, dá até vergonha a ler, mano. Eu não consigo ver vídeos desse tipo porque eu fico com vergonha, mano. Mas dá hora, mano. Curti, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu faço contra os youtubers, comenta aí para a gente ir pesquisar. Deep Web dos youtubers, né? Porque a gente pesquisa, a gente pesquisa. Então, comenta aí. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal e se for inscrito, não esquece de também conferir o OneFootball. O primeiro link é na descrição. É de graça. E até o próximo vídeo. E tchau.